Vai começar! Há um brilho no ar, um clima de sonhos se espalha, vai ter amor de sobra. Dando a volta na terra, felicidade transbordando, coração semeando sonhos. Aproveite para cantar e dançar. Vamos celebrar o Natal! Olá papais! Estamos aqui então para a nossa apresentação de final de ano. Preparamos com muito carinho para vocês, estamos fazendo a encenação da música 25 de dezembro, que fala o real sentido do Natal. Então com vocês, a turminha do Maternal A! 25 de dezembro, quando o gato deu final, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o gato deu final, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. O gato deu final, que na noite de Natal. O gato deu final, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. O gato deu final, que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. E o menino mesmo a seu olhar Os beijos quando souberam viajaram sem parar Cada um trouxe um presente pro menino a Deus salvar Os beijos quando souberam viajaram sem parar Cada um trouxe um presente pro menino a Deus salvar Deus cantou no anjinho a sua estrela guia E visitou todos os presentes onde o menino dormia Nesse instante o anjinho passou o raio pela guia E visitou todos os presentes onde o menino dormia Onde eu salve a casa santa Onde é sua morada Onde mora o Deus do Ninho E a hóstia consagrada Onde eu salve a casa santa Onde é sua morada Onde mora o Deus do Ninho E a hóstia consagrada Levanta Dá a mãozinha pro amigo A cor do Ninho Olha que pé Olha que pé Olha que pé Dá a mãozinha Seu pé daí Eita Cadê a minha força Vê Bem 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 E a mamãe não escutam A mamãe não escutam Um Treze Cê Me manda Tchau Aplausos